O sentir que trago cresce quando estou longe de mim Tão perto, mais dentro, assim, tão fora daqui Neste ventre quente e furioso terás sempre um lugar Além do depois Sem ruído, com cor e reserva para todos Terceira saber e amar Certeza sem fim Quem me vai dizer no amor O que é bom ou ruim